Gente, infelizmente, mais uma pessoa morreu vítima de um acidente hoje. Esta vez foi na Marginal da 445, na cidade de Cambé. O acidente com vítima fatal foi com esta carreta estacionada aqui na Marginal da PR 445 e a vítima foi Luiz Fernando Targaleite. O Luiz Fernando seria funcionário aqui da empresa em Copa, localizada também aqui na Marginal da PR 445, aqui entre Londrina e Cambé, sentido Londrina. Quando este funcionário, Luiz Fernando, saiu da empresa, ao cruzar aqui a Marginal da 445, ele acabou então sendo atingido pela traseira do caminhão, cujo caminhoneiro não viu. O caminhoneiro, inclusive, foi avisado por outros motoristas do que tinha acontecido. Bastante abalado, ele já foi levado para ser ouvido pela polícia. Detalhe, o corpo ainda permanece aqui na Marginal Luiz Fernando Targaleite. Segundo testemunhas, ele saiu da em Copa, cruzou aqui a Marginal e estava com um aparelho celular. De repente, o caminhão, dando a ré, acabou passando por cima deste homem. Eu vi a hora que o caminhão entrou ali, que chegou em frente à faixa ali, o guarda não deixou ele entrar. Falou que por causa do capacete de procedimento da empresa. Daí fizeram ele voltar. Ele voltou, ele alinhou o caminhão aqui, que ele ia voltar aqui para ficar do jeito de entrar. Daí ele não viu o cara, o cara passou atrás, ele atropelou. Ele só foi perceber que tinha atropelado quando o rapaz do carro passou do lado e falou para ele que ele tinha passado em cima. Daí que ele foi ver que tinha atropelado. O perito da criminalística esteve no local, na Marginal da PR-445, vítima fatal de atropelamento. Fez a vistoria no local e colheu informações de outras pessoas, inclusive testemunhas. Fizemos o levantamento aqui desse acidente de trânsito, identificando os vestígios presentes no veículo, presentes na vítima e presentes também aqui na pavimentação asfáltica. E pudemos identificar aí que houve, de fato, um atropelamento com a região posterior do veículo, onde encontramos ali vestígios no rodado posterior direito, que indicam ali o local da colisão e do impacto. Houve esmagamento da vítima ali? Sim, houve ali lesões, né, que serão apuradas melhor no IML, mas lesões fatais mesmo e região, lembro, inferior e região superior também. O motorista, o senhor já conversou com ele ou não, doutor? Não, não, não tive a oportunidade. Agora existe o tal do ponto cego no caminhão, que foi isso que foi ventilado aqui no local também, pode ser feito, né? Ó, isso tem que ser apurado também. Ele estava manobrando, né, segundo as informações aqui de testemunhas do local, e isso pode ter ocorrido. Verificamos que o corpo se encontrava ali, não na faixa de pedestre, né, à frente da faixa de pedestre. Então, tudo isso está sendo apurado para compreendermos melhor a dinâmica desse acidente. Houve informação também que o motorista não viu, foi avisado. Tanto é que ele não viu o rapaz, então. É, houve essa informação também, um carro avisando, buzinando e tal. Então, tudo indica que ele realmente não tenha percebido a movimentação desse pedestre aqui. Coisa, né, rapaz? Você viu onde o acidente aconteceu? Agora, tem uma faixa de pedestre ali, né? Embaixo da passarela? Ou seja, então não é para passar na passarela? Eu não entendi essa sinalização, juro por Deus que eu não entendi. Se existe a passarela ali, é para você passar em cima dela. Entendeu? Já para você evitar esse tipo de acidente. Mas daí tem a passarela e a faixa de pedestre, ou seja, então você atravessa a rodovia do jeito que você quiser. É mais ou menos isso aí, pelo menos foi o que eu entendi. Ou ali, de repente, foi aquele trecho da marginal também. Não sei. É, porque ali é a marginal, né? O atropelamento aconteceu na marginal, mas tem a passarela ainda. Gente, a verdade é uma só. Você imagina o desespero do motorista do caminhão? O desespero agora maior da família em receber a telefonema. Falou, ó, o fulano morreu. Foi esmagado por um caminhão aqui, chegando no local de trabalho. E o porteiro que não deixou ele entrar? Culpa dele não, é norma da empresa. Não, é norma da empresa. Mas que ele vai ficar com aquela marca. Poxa vida, se de repente eu tivesse feito vistas grossas ali, de repente eu estava vivo, não é. Quando tem que acontecer, meu amigo, acontece. E o motorista do caminhão dando um ré bem naquele trecho ali, não conseguiu ver o rapaz. E a própria vítima não conseguiu ver o caminhão dando ré. Olha, o que aconteceu ali? A gente vai ficar tentando definir aqui o resto da vida, não vamos conseguir. Infelizmente, essa tragédia foi registrada. Nossos pesos, mas a toda a família, aos envolvidos nesse acidente.